Todo mundo sabe que aqui no canal eu tenho uma série de Rumo Estrelato com o Newton Costa, que teve até mais de mil acessos, cara, e vocês gostaram muito. E, manos, nos últimos episódios aí da série do Newton Costa, ele tinha aposentado até do Manchester United. E aí, com isso, ele teve dois filhos, Matheus Costa e o Alexandre Costa. Estamos aqui para dar início à série de Rumo Estrelato com um dos filhos dele, que é o Alexandre Costa, família. Eu mandei lá na comunidade e vocês falaram que era melhor para trazer um Rumo Estrelato e também a divulgação de FTS. Então, com certeza, isso vai estar continuando. Mas já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e vambora com o Alexandre Costa. Bom, família, estamos aqui com o Alexandre Costa, esse cara aqui, ó. Eu sou o melhor. Eu tentei até começar a girar uma série já com ele muito tempo atrás, só que eu me apaguei até porque não estava 100% assim, e o Newton Costa tinha continuado, cara. Então, cara, ele vai dar início aqui pelo Juventude, até porque eu ia dar início no Grêmio, tanto que o pai do Alexandre Costa nasceu no Grêmio. Então, já que o Grêmio já está na série B, velho, eu decidi começar aqui pelo Juventude mesmo. A outra opção seria começar pelo Inter, né, cara? Mas eu acho que não daria muito certo. E, ó, está aqui as estatísticas do Alexandre Costa, cara. As melhores habilidades dele é velocidade e aceleração. O overall dele é 67. E tem uma coisa que o pai dele tem de diferente dele, cara. O pai do Alexandre Costa, o Newton Costa, era a perna direita e jogava na ponta esquerda. Já o Alexandre, ele joga com a perna canhota e joga de ponta direita, cara. Aqui nós usaremos a número 22, cara, até porque ninguém viu a gente ainda jogar, cara. Esperamos que a gente possa crescer no futebol assim como cresceu o Newton Costa. Então, vamos dar uma olhada aqui nas nossas estatísticas, velho. No episódio de hoje, a gente pode estar enfrentando em Coritiba, Goiás e Flamengo, cara. Que isso. O Flamengo logo de cara aí vai ser bem difícil, né, velho. Família, eu vou arrumar a equipe, cara. A equipe já até está arrumada, isso que não são. Nossos companheiros de clube, o Carnel, o Eltinho, o Mendes, o Cleberson, o Chico, cara. Mano, é só isso, então. Então, bora para o primeiro jogo aí, estreia do garoto do Alexandre Costa contra o Coritiba. Partiu, partiu. Caraca, velho, é estreia do garoto do Alexandre Costa. Jogo aí contra o Juventude, velho. Vocês não vão estar... Mano, eu estava bem ansioso para começar essa série, vou falar a verdade, cara. Desde a sexta-feira, eu estava procurando uma face, um FTS para jogar. E eu ia esperar o FKG, o PES Brazucas, tudo chegar, tá ligado? Só que o Cauã, cara, do FTS Mania, eu vou deixar o canal aí dele no comentário fixado para vocês acessarem. Ele que falou que esse FTS aqui é muito bom, velho, que tem brasileirão e europeu. Então, estamos aqui com ele. E a série só aconteceu graças a ele. Então, passem lá, cara, se inscrevam lá, deixem o like e vamos embora para o primeiro jogo do Alexandre. Vamos embora, velho. Já ganhou a bola, olha aí. Nossa, Deus, já estou aqui errado já. E, mano, eu também não quero que o Alexandre não vá pelos caminhos do pai, velho. Porque tem uma coisa que o pai dele teve de erro lá no começo da carreira dele, que foi... Como é que fala? Ó, peraí. Que foi que o Newton ficou na zica lá no começo, velho. Lá quando ele estava no Grêmio. E eu espero que o filho dele não carregue isso com ele, cara, tá ligado? Porque eu acho que seria meio injusto, né? E também está tendo uma experiência muito boa, porque eu nunca joguei com um jogador canhoto, cara. Primeira vez que estou jogando com um jogador canhoto, sempre joguei com direito. E, ó, já arrumou uma bola aqui e perdeu. Recuperei. Alexandre Costa, tem ali de fundo. Vamos mandar essa bola na área. Nossa, perdi a bola. Recuperei. Toquei. Nossa, João Pedro. Domina certo, né? Pelo passe. Não, corre para frente. Vamos jogar para frente. O time está muito recuado. Boa. É isso. Que bola, vou chutar. Alexandre. Nossa, tentei direto. Não consegui. Vamos pedir aqui. Vamos dar lá na frente. Ah, perdi a bola. Vamos lá. Eu vou marcar essa bola aí, velho. Boa. Chega em cima, time. Nossa, Deus. Olha a foto que o cara faz, velho. É para quebrar tudo, né? Tira. Boa, carnê. É nossa bola aí. Vamos pedir, velho. Para ele dar um stone aqui para frente para nós. Já vamos arrumar aqui. Vamos pedir mais uma vez aqui no meio. Ah, não deu. Outro carrinho, cara. Vai tomar vermelho por causa disso. Outra bola. Boa, carnê. Isso é da Curitiba, velho. Isso é da Curitiba. Eu vou aqui na área. Para ver se eu consigo tirar, velho. Não, eu não vou na área, não. Eu vou só ficar aqui mesmo. Ó, a bola sobrou com o Alê. Já toca a bola. Vamos devolver? Ah, seu juiz. Terminou logo agora, mas vamos para a segunda etapa aí e vamos ver o que a gente faz. Começou a segunda etapa. Lá vem Alexandre Costa roubando a bola do Luciano Castan. Alê, Alê, Alê. Nossa, ó, cadê a falta aí, seu juiz? O que é isso? Gol! É dele, mano. Na estreia, o cara já broca, tá ligado? Perdeu a bola ali. Para mim foi falta aquilo dali, mas o juiz mandou seguir. E ele com a perna ruim. Foi com a direita, velho. Olha, carregou com a direita. E ele fundo. Chutou. É, com a perna ruim, cara. 1x0 para o Juventude. Já no começo, Alexandre Costa pintou o primeiro gol. Primeiro de muitos, cara. Espero que seja o primeiro de muitos. Vamos, velho. Boa. Vamos em cima. Eu vou para o meu lado aqui, velho. Olha só. Mano, eu estou vendo que esse time do Juventude gosta de ir em cima, cara. Boa bola. Vai, Grampola. Grampola no Alê. De primeira? Que golaço. Espaulmou o Wilson, velho. Escanteio. Escanteio. Eu não vou ter nem muita cerimônia. Só um bar para o jogo. Vamos lá. Será que vai sair da nossa primeira vitória, velho? Bola aérea. Faço a defesa. Voltou. E lá veio o time do Coratiba, velho. Boa, Grampola. Vamos estar jogando. Caprine. Caprine. O Grampola está no banco. Que bola do Alexandre. Que isso? Bola aérea. Eu mesmo? O Wilson, cara. Que goleiro chato, velho. Pegando tudo, velho. Vamos embora. O Alexandre. Meu Deus, o passe também foi horrível, hein? Recuperamos. Já entrego aqui com o Chico, se eu não me engano. Não, o Paulinho Boia. O Paulinho Boia na bola no chão. E o passe foi tudo errado. Escanteio. Tá, pelo menos a gente está vendo que o pai, que o filho, né? Não está ficando na zica assim como ficou o pai, velho. Porque o pai no começo, eu acho que eu fiquei uns três episódios sem fazer gol. Mas o Alexandre está se estando até bem aqui com o time do Jumentude, velho. Nossa, foi eu falar. Ninguém para ele. Vamos. Boa. Ah, não dá carrinha aí não, gente. Por favor. Boa. A bola vai voltar. Nossa, ele perdeu esse gol, velho. Como ele perdeu? Mateu o Salles. E vamos embora. Aí, pro jogo. Aí, Alexandre. Girou o corpo. Viu Caprilli. Caprilli. Vamos devolver, Caprilli. Ah, chuta. Pode chutar. Não, é que eu pensei que... Não, era pra não ter chutado ali, cara. Ó, mas vai sair nossa. Primeira vitória. Alê. Cortou. Vou bater. Bati. Nossa, o jogador pegou. Mentira, cara. E eu tô vendo, família, que o Alexandre Costa é muito bom com as duas pernas, cara. Tanto com a direita quanto com a esquerda. Mas encerra aí o nosso primeiro jogo, cara. Fizemos um jogo, pra mim, bom. Fizemos um jogo belo. Fizemos até um gol e fomos o craque do primeiro jogo, cara. Com isso a gente consegue ir no terceiro lugar, o Cuiabá pegando a liderança, cara. Meu Deus, correu a bagagem de 2x0. O Flamengo meteu 3x1, o Atlético Paranaense. Que isso. Tamo vendo que o Alexandre Costa bate tanto com a perna direita quanto com a esquerda. Ó, chegou algumas mensagens ali, mas não é da nossa conta. E ó, mano, tem... Nossa, todo mundo cansou rápido, véi. É só eu e o Caprine que ficamos de pé. Todo mundo cansou muito rápido, família. Então tamo vendo aqui que o Newton tá carregando. O Newton, o Alexandre tá carregando, cara. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas de novo? E o próximo jogo é o Goiás. A tabela, a gente tá em terceiro, cara. E pra gente pegar a Champions League, a gente tem... É, a gente tá num lugar bom ali pra pegar a Champions League. A Champions League, meu Deus. Olha eu falando errado de novo. A Libertadores, Libertadores. E a gente... Eu não tinha visto isso aqui não, cara. Na Copa do Brasil, a gente vai pegar o Corinthians. Que isso de cara? A gente vai pegar um time massa já, véi. Mas bora pra esse jogo aí contra o Goiás, cara. Eu vou também, é... Como é que eu falo? Vou melhorar o Alexandre Costa. E aí a gente vai pro jogo contra o Goiás. Partiu. Bora aí pro segundo jogo do episódio, cara. Ele tá nevando? Como assim tá nevando no Brasil, véi? Isso é novo, cara. Mas bora aí pra esse jogão contra o Goiás, cara. Esperamos vencer. Eu melhorei o Alexandre Costa. E aí a gente conseguiu 68 de over, cara. E isso é muito bom. E a gente pode até brigar pela posição ali de... Ponta direita. Tô vendo que o Alexandre Costa é muito bom com a direita, quanto com a esquerda. Então a gente pode jogar em qualquer lado e já tá bom pra nós. Mesmo que ele seja canhoto. Então bora pra esse jogão aí, família. Bolão. Boa. Deu certo, não acredito. Eu acredito. Nossa, perdi a bola. Recuperei. Ale. Daí. Esse porra, o meu Tadeu, véi. Tadeu pegou, véi. Escanteio. Não escanteio não. Lateral, né? Foi lateral. Isso, foi lateral. Vou ficar fora da área aqui? Ou dentro da área? Nossa. Vamos lá. Eu ia pedir essa bola pra onde é que ele mandou. Nem sei pra onde é que ele mandou. Vamos abrir aqui pro cara. Vamos dar opção pra ele. É, eu prefiro voltar a jogada. Vamos dar opção aqui. Tocou lá pra frente. Boa. Tô girar e girou errado também, né? E o Alexandre Costa recuperou. Vamos mandar essa bola na área. Boa bola aérea. Pô, gol. Na trave, velho. Como assim na trave? Voltou ainda. Tá valendo. Eu vou pedir essa bola aqui. Pedir. Vamos ver o que eu faço. Vamos ver o que eu faço. Nossa, segurei demais. Vamos ver o que eu faço. Eu não acabei fazendo nada. Quem fez a foto? Agora não fui eu não, né? Olha lá. Nós dois fez a foto de assistência em foto aí, cara. Já pensou? Escantei pro Goiás. Bola aérea. Tira. Afasta. Boa. Só eu que tô aqui. Eu, zagueiro. Lambretou. Ai, caramba. Chegou. Vamos lá. Vamos lá na velocidade, Alexandre. Eu sei que você tem velocidade. Vambora. É isso. Ninguém segura. Ale. Bola aérea. Faz, por favor. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, a gente tá perdendo muito gol. O Paulinho Boia e o Caprinho tão perdendo muito gol, velho. Vambora. É isso. Vamos tocar aqui. Bola no meio. Paulinho Boia. Devolveu no Ale. Daí. Nossa. A gente tem tudo errado, cara. Pelo amor de Deus. Zero a zero ainda. Ó, a gente tirou o Wagner e colocamos o Wesley. Mano, eu não conheço nenhum desses dois, cara. E espero que ele ajude na formação tática do time, velho. E o Ale tocando. Não vamos tocar essa bola. Lá. Boa bola. Boa bola. Caprini. Faz Caprini. Meu Deus, Caprini. Vai pra cima, mano. Vamos marcar agora essa bola aqui. Porque se eles for lá pra frente... Aí, boa. Ale. Jogou a bola no João Paulo. Vamos, João Paulo. Vai pra cima, João Paulo. Meu Deus. Só eu que vou pra cima na defesa, velho. Pelo amor de Deus. Lá vem ele aí, ó. Já pegou a bola. Vamos lá. Uou, time. Bola virada. Deu certo. Não, quase deu certo. Quase. Se não fosse... Opa. Pega. Eu pego. Eu vou pegar. Nossa, velho. Mais um pouquinho eu pegar. Vamos embora. Boa. É isso. Nossa marcação tá muito boa. Vai, Caprini. Meu Deus, Caprini. Tô mandando você resolver e você não resolve, velho. Aí, vai. Nossa, velho. Você vai tentar virar o jogo pra quê? Olha lá o Caprini lá, ó. Bolão. Se você mandar, eu faço. Caprini. Alexandre. O goleiro se engoliu. O goleiro engoliu, velho. Eu não acredito que não era o primeiro gol de fora d'água do Alexandre Costa, velho. Depois de uma boa tabelinha, o Caprini dominou e bateu com a perna boa, bateu com a esquerda. No fundo da rede, o Tadeu engoliu. Um para o Juventude. Zero para o Goiás. E bem. Vai, Caprini. Bolão pra Caprini. Pelo amor de Deus, velho. Boa. Vai, Caprini. Ah, tá. Agora a culpa não foi de ninguém, não. Opa, o técnico tirou, hein. Caraca, que susto, mané. O técnico tirou ali. Eu pensei que eu ia sair. Vambora. Ela vem em Goiás. Não deixa empatar. 87 minutos, mano. Vou aparecer aqui, velho. Será que dá pra pegar? Ah, não dava, não. Não dava. 90 minutos de jogo. Vamos ajudar o time a marcar, velho. Pra gente não tomar o gol. Que a gente quer ser campeão desse Brasileirão, mano. A gente vai tentar brigar. Vai. Vai, acabou. E encerra o jogo. Mais uma vitória. Conseguimos um a zero. E eu acho que a gente consegue a liderança, né, velho. Alexandre Costa, o craque do jogo mais uma vez. E... Não. Nós ficamos ali no segundo lugar. Porque o Flamengo ganhou de novo, cara. E dessa vez ganhou do Cuiabá com o gol de Vitor Gabriel, mano. Você é louco. Parece que o Flamengo vai dar trabalho, mano. O Flamengo vai dar trabalho. Chegou de propósito aqui pro Bressan e Alisson, velho. Vamos dar uma olhada aqui quem são eles. Ah, o Bressan e o Alisson estão no banco. Ó, o Bressan e o Alisson. Não é coisa nossa, não. Mano, o próximo jogo aí é jogo difícil, velho. É um jogo que a gente vai ter que usar todas as nossas forças. Porque o pai do Alexandre Costa, velho. O Newton Costa. Sempre perdia pro Flamengo, velho. Eu não lembro de nenhum jogo, assim, que o Newton Costa jogou contra o Flamengo. Que o Flamengo ganhou dele, cara. E fazer um stressinho pro Flamengo, o Alexandre pode vingar o pai, velho. Então, vambora. Vou arrumar o time. E daqui a pouquinho, a gente volta pro último jogo do episódio. Vamos vingar o Newton Costa, cara. O pai do... Pra quem não sabe... Eu já falei isso aqui mil vezes, cara. O pai do Alexandre Costa é o Newton Costa. Se você quiser ver a série, vou estar deixando a playlist aqui. Pra vocês estarem assistindo, cara. Foi uma das melhores séries aí do canal, cara. Então, vocês acompanhem, velho. Ele tá muito top. E que pena que ela acabou, né, mano? Mas estamos aqui com o Alexandre. E, mano, vambora pra esse jogo contra o Flamengo, velho. Que o Flamengo, velho, vai vir com tudo. E a gente vai realmente vingar o Newton Costa, que nunca ganhou do Flamengo na vida, velho. Eu tô falando sério. Nunca ganhou do Flamengo. Mas se a gente conseguir, velho, o pai com certeza vai ficar orgulhoso do Alexandre. Mesmo que os dois tenham uma briga aí, cara. Espero que eles consigam se acertar. Vambora. Lá vem o Flamengo já, velho. Ah, mano. Pênalti. Mano, mas é o seguinte. Se o goleiro pegar, ou se o Carné pegar, eu pago uma coxinha pra ele. Vamos lá, Carné. Tá valendo uma coxinha, Carné. Na trave. Ah, é gol. Caraca, mano. Gol do Flamengo, velho. Dê a rascaíta, mano. Ainda bateu na trave. Pensei que ele ia errar ainda, velho. Vamos para o Flamengo, zero para o Juventude. Vamos trabalhando com todo mundo. Vai, Caprine. Caprine, Caprine. Caprine, eu acho que tá lentando o nosso ataque, velho. Já tem que comprar um atacante melhor aí pro time. Lá vem Brunenrique. Eu vou voltar, velho. Vou voltar pra ajudar. Boa, nem precisei. Caprine. Ale. Devolveu no Ale. Perdi. Recuperei. Voltei. Ah, mano. Também a culpa foi minha, né? Porque eu voltei. Lá vem o Flamengo de novo, cara. Bola aérea. Boa, Carné. Alexandre. Vem. Ô, Caprine, velho. Ah, vocês viram, né? O Caprine fugindo. Vocês viram o Caprine fugindo, né? Olha lá. Boa bola. Vai, Paulinho. Meu Deus. Chuta, Paulinho. Chuta sim, Paulinho. Você tá vendo, né? É pra frente que tem que atacar, né? É pra trás, não. Bola. Ale. Aí vai, Caprine. Devolveu. Vou chutar. Nossa. Tem sempre que ter um panguá na frente. Devolvi. Boa tabelinha. Olha que... Que isso. Que tabelinha. Eu perdi. Meu Deus, Alexandre. Poxa. Olha o gol que eu perdi. Não. Aí também você errou, né, Alexandre? Pô. Perder um gol desse aí é quase... A mesma coisa que... Tocar uma bola errada na zaga, né, velho? Da Chape. Mas a gente não tá sabendo ganhar de time grande, velho. Do Flamengo. Vai, Caprine. Aí, Caprine. Boa bola. Não, Caprine não. Paulinho boia. Desculpa. Errei. A Davi Luiz é chato também, né? Entrega, goleirão. Nossa, quase entregou. Meu Deus, Júlio. Vai, vai pra frente, Caprine. Ah, Caprine. Meu Deus, velho. Quase todo gol que a gente perde é por causa do Paulinho, velho. A gente tem que ir pra cima. Vantagem? Vantagem no quê, seu juiz? Não foi nada que eu dali, não. Tentando marcar aqui junto com o time. Pra ver se a gente consegue roubar essa bola, velho. Tô vindo até aqui nesse lado aqui pra ver se a gente consegue roubar essa bola. Sendo que você não tá sabendo nem dar uma lambreta. Levou o Alexandre. Olho acima. Perdeu a bola. Colocaram mais um zagueiro no jogo. Vão segurar o jogo. Vão segurar o jogo. Esse é o Gerson, não. Não é o Gerson, não. Quem é esse, velho? Essa é a contratação do Flamengo aí, velho. Vem o Alexandre. Soltei a bola no Caprini. Acabou, cara. Acabou. O time perdeu o gol pra caramba. Nós erramos muito feio, cara. Erramos muito feio nesse jogo. Mas tá aí, família. Vencemos dois jogos. Perdemos um. Eu acho que foi merecido a vitória do Flamengo. Mas agora a gente vai ter que recuperar, cara. A gente vai ter que recuperar porque a gente não pode ficar perdendo assim. Coisa boba agora não, velho. Próximo adversário, mano. Nos próximos vídeos aí, a gente vai estar enfrentando. Daqui a pouco a gente vai ver quem a gente vai enfrentar, velho. E o time tá precisando de um time novo totalmente, cara. Olha só. O Chico ainda vai. O Wagner, o João Paulo aqui estão horríveis. E o Paulinho, o Boia, o Caprini não estão fazendo nada no time. Literalmente não estão fazendo nada, cara. Mas é isso, família. Eu vou ter que deixar o episódio por aqui, cara. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Próximo episódio a gente vai estar enfrentando Palmeiras, Atlético de Paranaense, Cuiabá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E partiu. Tchau, tchau.